Brilha E o céu fica iluminado Brilha, brilha lá no céu A estrelinha que nasceu Brilha, brilha lá no céu A estrelinha que nasceu Logo outra surge ao lado E o céu fica iluminado Brilha, brilha lá no céu A estrelinha que nasceu Brilha, brilha lá no céu A estrelinha que nasceu Logo outra surge ao lado E o céu fica iluminado Brilha, brilha lá no céu A estrelinha que nasceu Brilha, brilha lá no céu Brilha, brilha lá no céu Brilha, brilha lá no céu